E aí bom dia então pessoal aí a minha ciclo viajante e aqui é a praia de recreio aqui é mais a parte central mesmo a parte bem a parte de praia de recreio Rio de Janeiro pessoal ciclista fiz amizade aí já é só a turminha de ciclistas aqui na praia de recreio Rio de Janeiro Brasil show né pra lá é sentido Copacabana as praias dos ricos hoje eu vou dormir na praia dos ricos lá já é mais Copacabana praia do recreio Rio de Janeiro né show né só litoralzão nessa viagem aí na praia aqui eu sei que hora eu vou chegar Boa né Beleza vamos que vamos